o pai 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 oi oi deixa eu te falar um negócio para você eu acabei de escrever uma letra de uma música tipo assim muito foda você não tá entendendo eu tenho certeza que você sim essa música vai ser viral de tão boa que ela é porque ela fala sobre cultura fala sobre um monte de coisa pode falar para você pode tá ela começa bem assim ó puta vagabunda interesseira sua trouxa retardada ah você não vale nada sério que você mandou essa você gostou você gostou é tipo você é forte né hoje é impactante entendeu ela ela se preenche assim ó você sentiu você sentiu o meu ouvido sim senti acho que vou ter que ir no médico agora mas tá tudo bem gostei gostei entendeu aí então eu acho que eu vou lançar essa música sim sim você não tem nenhuma crítica é só elogio não não nenhuma só crítica construtiva entendeu sabe qual crítica construtiva que eu vou te dar tá no papel não tá você escreveu né sim sim tá aqui ó tá aqui anotei tudo recicla no papel joga no lixo joga no lixo recicla vai bem reciclar ajuda a natureza mas ainda bem que eu tenho salvo na mente eu posso reciclar e depois eu vou cantar o canto formata às vezes é bom formatar o computador entendeu mas não é no computador é na cabeça na cabeça bate bate com a cabeça na parede